O furto de energia elétrica, o famoso gato, resultou em 360 mil inspeções da Companhia Energética de Minas Gerais, a CEMIG, entre janeiro e novembro deste ano em Minas Gerais. A estimativa de prejuízo é de cerca de 400 milhões de reais. Para chegar a esse número, a CEMIG disse que mede toda a energia que é injetada no sistema e também a energia que é faturada. A diferença é a perda total, que até novembro resultou nos 400 milhões de prejuízo. De acordo com a Polícia Civil, somente neste ano já foram feitas 80 mil cobranças e o total cobrado dos fraudadores foi de 330 milhões de reais. E se engana quem pensa que o furto de energia é feito apenas por pessoas com vulnerabilidade social. Segundo a CEMIG, muitos casos de gatos são feitos por empresas de médio a alto faturamento. Para combater este tipo de situação, a empresa promete aumentar os pontos de medição inteligente, com tecnologia que ajuda a acompanhar o consumo médio e detectar com mais facilidade o furto de energia. O objetivo é regularizar 240 mil ligações clandestinas até 2025 e substituir mais de um milhão de medidores até 2027. A empresa alerta ainda que alterar o medidor é crime e pode ser enquadrado como estelionato e furto qualificado, com penas que podem chegar até 10 anos de prisão.